Pudim no copo feito na panela de pressão em apenas 5 minutinhos. É isso mesmo que vocês estão vendo. Parece inacreditável, né? Mas pode ter certeza que é possível. Esse pudim foi preparado na panela de pressão em copos de vidro. Acredito que isso é novidade pra você. Esse pudim no copo é excelente pra quem não tem aquelas formas que cabem na panela de pressão. Então além de ser uma sobremesa individual, é super fácil de fazer. E o bom de tudo é que você pode ou desinformar ou comer aí no copinho mesmo. Mas antes de começar a nossa receitinha, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que venha se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E agora sim, vamos pra nossa receita. E pra começar nosso pudim, vamos começar pela calda. Aqui eu tenho meia xícara de açúcar. Já liguei o fogo e vou deixar que comece a caramelizar. Aqui eu tenho um pouco de água e eu vou colocar ela pra ferver. É isso mesmo. A água quente vai fazer com que o nosso caramelo não fique tão grosso quando ficar frio. Olha só pra vocês verem. Aqui ele já tá começando a caramelizar. Pronto. Agora que o nosso açúcar tá todo caramelizado, é hora de colocar a água quente. Vai colocando assim aos poucos e mexendo. Nesse momento tem que ter bastante cuidado, tá? Vai fazendo desse jeitinho aqui que eu tô fazendo. Que você vai ver que não vai ter erro algum. Vai fazendo, colocando aos poucos e misturando. No início fica desse jeito aí mesmo, mas pode ter certeza que vai se dissolver por completo. E olha só, o nosso caramelo já ficou pronto. Tá assim líquido, mas depois que esfriar vai ficar excelente. E agora eu vou reservar ele pra que a gente venha começar a fazer nossa mistura para o pudim. Em uma tigela vamos adicionar três ovos. Esses ovos estão assim porque eu passei eles pela peneira. Pra poder tá tirando a película da gema. Você fazendo esse procedimento vai evitar que o seu pudim fique com aquele cheirinho de ovo. Vamos adicionar também uma caixinha de leite condensado. Essa caixinha tem 395 gramas. Adicione também uma caixa de leite integral. Essa caixinha é a mesma caixa de leite condensado que eu tô usando pra poder fazer a medida. E agora com o auxílio de um fuê você vai tá misturando tudo muito bem. É claro que você também pode tá batendo no liquidificador. Eu fiz dessa forma pra mostrar pra você que ainda não tem um liquidificador. Que é possível fazer o seu pudim desse jeito e fica tão gostoso quanto no liquidificador. E agora que eu misturei tudo é só reservar. Aqui eu tenho os nossos copos americanos. Esse copo tem a medida de 150 ml. É muito importante que você observe se não tem nenhum trincado ou rachado. Pra que não venha correr o risco de quebrar no momento do cozimento. Então isso é muito importante observar. Agora vamos adicionar a calda que a gente tinha reservado logo no início do vídeo. Feita do jeitinho que eu mostrei a vocês. Como vocês podem ver ela ficou um pouquinho grossa. Porém não ficou naquela consistência dura como é de costume ficar. Então você fazendo desse jeito você vai ver que ela vai ficar assim. Perfeita. E agora com o auxílio de uma concha você vai estar distribuindo a nossa misturinha de pudim em cada copinho. Eu usei uma concha mas se você quiser estar colocando em outro recipiente pra estar distribuindo no copo pode ser também. E agora eu vou pegar o papel alumínio e vou cobrir individualmente cada copinho. Cortei assim desse tamanho e agora eu vou cobrir cada copo. Pronto. E eles ficaram assim. Aqui eu tenho uma panela de pressão. Essa panela mede 4 litros e meio. Vou forrar com um pano de prato desse jeitinho aqui que vocês estão vendo eu fazer vocês façam aí na casa de vocês. Pois é muito importante. Pois isso serve para que os copos não venham a ter atrito com a panela. E não venham a correr o risco de quebrar né. Então esse passo é muito importante. Não pode deixar de fazer. Agora eu vou estar acrescentando 500 ml de água. Confesso a vocês que nesse momento eu esqueci de acrescentar um pouquinho de vinagre. Mas quando vocês forem fazer a receita não esqueçam de colocar. Pois ele vai fazer com que a sua panela não venha a escurecer. E agora é só montar os copos desse jeitinho aqui que eu estou fazendo. E olha só como ficou. Minha receita renderam 6 unidades. Mas infelizmente na minha panela não coube os 6 não. Só coube apenas 5. Aí eu coloquei tudo assim bem juntinho. E ficou esse meio aqui como vocês podem ver. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar acrescentando aqui mais um pouco de água. E logo em seguida eu vou acrescentar mais um pano de prato pessoal. Isso faz com que os copos ficam bem firmes. E não corram o risco de tombar né. E agora é só tampar a panela e levar ao fogo. Ligue o fogo no alto mesmo tá. E você coloca a panela de pressão. Assim que ela começar a pegar a pressão que você vai fazer. Você vai diminuir. Tava no alto você vai colocar no médio. E contar 5 minutinhos. Olha como vocês podem ver. Já começou a pegar a pressão. Então conte apenas 5 minutinhos. E desligue a panela. Deixe sair todo o ar. Olha só como vocês podem ver aqui. Já não tem mais o ar. Eu deixei sair por completo. E agora sim eu vou abrir. E olha só como ficou né. Nossos pudins. Mas aqui ainda tá bastante quente. Então como eu fiz a noite. Eu vou deixar aqui na panela mesmo. Só amanhã eu vou abrir pra gente poder ver direitinho como é que ficou. Mas com certeza ficou maravilhoso. Pronto. Agora sim já esfriou por completo. Agora eu vou abrir aqui a nossa panela de pressão. Pra gente poder tá vendo como é que ficou o nosso pudim. E olha só pra isso gente. Olha como fica lindo. Gente vocês não fazem ideia de o quanto isso aqui fica bom. Eu vou espetar a faca assim pra vocês verem que ficou bem cozidinho. Olha só. Em apenas 5 minutinhos. Isso é inacreditável né pessoal. Como eu falei no início do vídeo. É inacreditável. Mas é possível. Agora eu vou tirar todos aqui da panela de pressão. Vou levar um pouquinho pra gelar. Pra logo em seguida eu vou desenformar. Pra vocês verem como é que ficou. E olha só. Pra desenformar não tem segredo algum. É só passar a faca desse jeitinho aqui que eu tô fazendo. Isso vai fazer com que o ar né. Que fica imprimido lá dentro. Faz com que ele saia com mais facilidade. E desse jeito vai fazer que o nosso pudim venha sair com muita mais facilidade do copo. Olha só. Bem simples de fazer. Não tem segredo algum. E agora é só desenformar. E agora vamos ver como ficou o nosso pudim no copo né gente. E olha só que lindo que ficou. É inacreditável. Não dá pra acreditar que foi feito. Além de dentro de um copo. E na panela de pressão em apenas 5 minutinhos. Olha só que belezura pessoal. Fazendo desse jeito que eu fiz. Não tem erro algum. Pode fazer na casa de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E agora chegou aquela parte que todo mundo gosta né. Que é a parte de experimentar. E eu que gosto muito de pudim. Não vou tirar um pedacinho não. Eu tiro logo um pedação. E olha só como ficou cremoso pessoal. Fica muito gostoso. Vale muito a pena vocês fazerem. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram já sabem. Curtam e compartilhem com seus amigos. Se ainda não for inscrito se inscreva. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.